A gente falou aí, então, lá da sua virada de Chavinha em 2017, depois você foi se permitindo e se redescobrindo e desenhando ali a sua persona, quem você se permitia ser. E aí as marcas foram te encontrando, e aí as pessoas foram te conhecendo, se apaixonando por você. E aí eu acho que hoje, depois de ter enfrentado uma pandemia, de ter enfrentado tanta coisa, de ter puxado outras mulheres com você ali pra incentivar, pra apoiar, você parece hoje estar muito confortável, assim, tá muito feliz ter se encontrado num espaço. Eu tenho certeza, assim, que agora você vai aí mudar de fase com a maternidade, mas isso vai te dar um gasto pra você fazer um monte de outras coisas legais. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, pra gente finalizar, pras meninas que não apenas dentro do universo dos games, elas sonham em ingressar, mas até em áreas predominantemente masculinas. Mulheres que ainda se intimidam de ocupar alguns espaços que hoje você ocupou. O que eu costumo dizer sempre, pra todas as mulheres que me seguem, é... Não é fácil, não vou chegar aqui fazendo carne na cabeça de ninguém pra falar que é simples. Acho que o mercado ganhou uma evolução absurda, especificamente o esporte eletrônico, que eu tenho um poder de fala no momento. Mas o mercado, como um geral, eu percebo o quanto a gente consegue ver as mulheres tomando funções de grandes responsabilidades. Isso já tem mudado constantemente. E é isso, não desistam, cara. Eu acho que a gente ainda tem tanta coisa pra galgar, tantos lugares pra conquistar. Não se sintam inferiores a ninguém, assim. A nenhum homem que aponte algo pra você. Porque... É... É difícil. Eu sei que é. Eu imagino o quanto a gente tem que ter psicológico, principalmente. Pra conseguir aturar muita coisa. Mas no final, vale a pena. Eu prometo que vai valer a pena. Porque você também pode se tornar uma referência. Você também pode ser a pessoa que vai inspirar uma outra mulher. E eu, estando nesse lugar, eu tenho muito orgulho de tudo que eu já passei, de tudo que eu já tive que enfrentar. E uma dica que eu dou, normalmente, pras pessoas de esporte eletrônico, principalmente as mulheres, é... Fica ligada nas redes sociais das pessoas que te inspiram. E nas publishers, nas empresas que fazem parte do mercado. Porque, dessa forma, às vezes surgem oportunidades. E que, a partir dali, você consegue construir uma profissão, né? Então, o Twitter é um lugar que... Agora, mudando esse nome, né? Viro ex, sei lá. Mas é Twitter. Essa palhaçada. O Twitter é um lugar muito forte pra você conseguir alguma oportunidade de trabalho. Então, esteja antenada em tudo que tá acontecendo no mundo, de algum jeito. Boa. Muito obrigada por esse papo. Foi muito gostoso. Boa sorte nessa nova fase. Obrigada. E, baby, Loto, venha com muita saúde. Vamos fazer um novo podcast. Que é falar sobre partos. Porque eu tô querendo todas as possibilidades que já aconteceu com as mulheres. Pelo amor de Deus. Pós-Pedro, você volta aí e conta pra gente a parte 2 dessa história. Acho que foi terminado. Fechou. Obrigada, Camila, pela simpatia. Muita saúde pra baby, Loto. A gente quer acompanhar esses próximos passos aí. E, ó, quem gostou desse papo, não esquece de conferir na playlist. Que a gente tem um monte de outras entrevistas tão gostosas como essa. Roda aí pra cima. Confere tudo que a gente já conversou por aqui. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.